O navio do Batman Pegou o navio do Batman Queria ter ido no navio do Batman O navio do Batman Ae, olha os patineteiros aqui O Decathlon é massa Olha os patinos Tiescão, você ia pirar aqui nos capacetes Se liga esses capacetes Nossa, de cavalo? Não, sei lá do que é isso aqui Eu sei que o meu colega ia pirar o Tiesc Acho que é de cavalo Você acha que é do que? Aquele cavalo Ae, Tiesc, o cavalo Tiesc é um amigo meu Ele gosta de preço Sim, é cavalo Ixi, é de cavalo Não preciso falar nada, né? Não preciso falar nada, né? Não preciso falar nada, né? Tem vida mais barata, mais lucreco Foi mal Ai ai ai, se eu soubesse que ia ser assim eu tinha vindo antes Não ia estar ai em Santo André não, ia vir antes pra cá Galera, o dia de hoje está acabando O rolê de hoje da praia está no fim E amanhã tem mais Fique esperto ai nos stories Que só novidade Falou galera Pegadinha do malandro Yeah, yeah Tchau 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 Tchau